Pô cara, filado da puta esse buca mano, quase que eu perco meu dinheiro tudo por culpa dessa desgraça viado Bicho desgraçado da porra Ae porra Caralho, ela me puxa uma porra de um ice viado, me dá um ice também pra me empatar com você Essa eu não vou pagar ela vai ter Caralho, toda hora ela mexe no carro, olha lá, agora ela tem a porra do blackjack Ai fia, você também tem a hora que, você não parece ser uma pessoa muito legal, tá ligado? Você não parece ser aquela pessoa legal que você tava parecendo ser no começo da jogatina Olha lá, já olhou pro lado Olha lá, vai sair quebrando agora Poxa, ela era grande, ficou baixa Boa sorte Aí, agora vai entrar, quem é essa aqui? Não é a Velma não Essa aqui é quem, droga? Aí ó, essa aí agora é a mão da sorte, bora Mão da sorte, não mais logo porra Puta que... Caralho, mas por que devagar desse jeito, moça? Não Me dá um 4 que eu vou dobrar Caralho, me fudi na primeira, mano Moça, sai daí, desgraça Pode sair daí Essa aqui é a minha Toma, explode logo aí, bicho Pô, esse 4 ia dar muito bom na minha mão, viu, véi Como ela sabe que tem Blackjack, que a carta tá virada Porque... Porque ela tem, tropa, aqui ó Tá vendo esse lazyzinho? Ela passa aqui e na frente dela já mostra a carta que ela tem Ela já sabe a carta que tá virada Já deu 2 horas já? Fazer live até 2 horas só, foda-se Hoje é live até 2 horas Aí ó, até 2 horas só Se eu perder agora é porque a live tem que ser até 2 horas, tropa Fudeu Me dá um 9 também, um 9 Um 9 pra mim, um 9? Aí, porra Aí, essas crocâncias Toma, ele pegou meu 10, ó Miserável Pegou meu 10, certeza, mano Desgraça! Filha da puta! Ó, mano, um 3, viado Por que eu não peço, mano? Mas como é que vai pedir? Como é que vai saber, mano? Que desgraça! Desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Esse segurança é épico quando ela tem blackjack ou não? Não, 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 não! É, tropa, eu vou partir Por hoje é só, minha tropinha É, bia, gá! Ai, rádios Carinha, eu vou partir, mano Hoje eu fiquei sem jogatina Hoje Ai, por isso que eu não vou fazer live até mais tarde, fechou? Mas amanhã a gente volta aí, que live vem até mais tarde Tamo junto, é nóis Botei aquilo lá por racha Valeu, meus amores Obrigado que apareceu Um beijão pra vocês Amanhã nós estamos de volta Vocês são fodas Vocês são pica E agora, vamos lá Dêla E Dêla E Cora E Obrigado.